Nesta segunda-feira, 10 de junho, o Iderson Nunes anunciou o falecimento de sua avó. O humorista lamentou a morte, declarou que agora não tem mais nenhuma avó e avô. Ele recebeu apoio dos seguidores e de famosos nas redes sociais. Em parte do seu texto, o Iderson Nunes escreveu, foi-se embora mais uma avó, agora tô sem avó nenhuma, nem avô. Meus pais sem pais, te amo avó. O humorista ainda lamentou a perda de seu pai, que era filho da senhora que acaba de partir. Fico triste pelo meu pai, nem imagino como deve ser não ter mais mãe, disse em outro tweet. Após a publicação, o humorista o Iderson Nunes recebeu o carinho e a solidariedade de seus seguidores através das redes sociais. Meus pêsames, mas agora ela tá em um lugar melhor. Comentou uma internauta, meus sentimentos, que Deus abençoe muito e conforte o coração de toda a família. Acrescentou outro. O brasileiro não divulgou informações sobre o velório e o sepultamento de sua avó. Só recentemente, em abril, o Iderson Nunes passou por uma cirurgia em uma região íntima. E compartilhou momentos antes e depois através de suas redes sociais. No final deu tudo certo e ele tranquilizou seus fãs com uma mensagem bem fofa. Deu tudo certo, galera. Curtindo a lombra da anestesia. Já, já, eu voltarei contando mil histórias. Amo vocês, escreveu. Outro momento muito complicado para o humorista foi quando o casamento de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães virou um verdadeiro carnaval nas redes sociais. Já que ele e Luísa Sonza não compareceram ao evento, sendo que os pombinhos foram convidados para serem padrinhos da dupla, houve uma briga pública. Troca de acusações afiadas do comportamento um do outro, Carlinhos Maia trancou seu Instagram, onde ele construiu sua carreira e o Iderson Nunes decidiu esclarecer que eles nunca foram amigos. Não estou me fazendo de doido, eu era amigo dele, mas dou o que a pessoa está precisando receber. Se dou um conselho e a pessoa briga comigo e acha que estou querendo mandar nela. Eu vou me afastando. Um cachorro que você trata mal repetidas vezes vai parar de gostar de você, disse o humorista em uma de suas publicações nas redes sociais sobre a briga.